Salve rapaziada, como é que vocês estão? Zé, Bruno, ó Zé na área aqui pra vocês. Seguinte, muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Tão aqui pra falar de um assunto sério hoje que se trata de... Isso mesmo rapaziada, um cara aí muito famoso na mídia que vocês já sabem aí pela Thumb, né? Está sendo acusado de... Vulnerável rapaziada. São duas crianças aí que os pais entraram em contato com a polícia, né? Que falaram que o streamer, youtuber, ele abusou das crianças aí sexualmente, cara. E, mano, sinceramente, cara, eu não entendo. Eu vou deixar aqui uma opinião pessoal ainda está sendo investigada, então não é nada comprovado, tá? Então tudo ainda é especulação. Porém, cara, se não é o primeiro caso no mundo e também não vai ser o último, eu fico triste, cara, em saber que pessoas se aproveitam aí da fama que tem, tá ligado? Pra fazer mal a seres humanos que não conseguem nem se defender, cara. E esse vídeo eu faço, mano, com uma opinião bem pessoal mesmo. Não é nem sobre ele, sobre o trabalho dele. Vocês aí, a maioria da internet já conhece o cara. O cara é muito famoso. Ele era contratado aí pelo SBT Games. Ele streamava pra SBT. Então, a suspeita é de que ele pegava e se aproveitava do nome da SBT e chamava as crianças, fazia oferta, oferecendo propostas de empregos, né? Tipo, atores mirins. Essa é a descrição do canal dele e também do SBT. E ele aproveitava disso aí pra fazer... Cara, essas maldades aí com essas crianças. Eu... Cara, eu realmente fico muito triste. E, cara, são... Uma pessoa dessa só pode ser dodói, tá? Uma pessoa só pode ser dodói. Já fica aí a dica. Criançada, tem muita criança que segue o Brunão. Qualquer assunto estranho, qualquer assunto assim, cara. Fala com o pai de vocês, com a mãe de vocês. Porque isso é muito, muito sério. Eu não consigo pensar uma pessoa, sabe, tendo desejo num corpinho tipo de uma criança. Não é nem formado ainda. É uma criança inocente. O cara se aproveitar dessa vulnerabilidade, sabe? E sabe que a criança tem um psicológico muito fraco, fraco, fraco. Qualquer coisa que você consegue manipular. Você consegue, sabe, deixar aquela criança com medo. Você consegue fazer aquela criança achar que o que ela tá fazendo é certo ou que não é errado. Então, cara, graças a Deus aí, essas crianças aí falaram com os pais e entregaram, né? O que supostamente ele pode ter feito com elas. Então, mano, rapaziada, só nos restos esperar esse caso aí pra ver. Mas uma coisa é certa. O cara não se pronunciou nas redes sociais dele. Você fala, pô, Bruno, mas como que ele vai se pronunciar sendo que ele tá preso? Rapaziada, ele é um youtuber gigante. Um streamer gigante. Mais de 100 mil seguidores. Contando o YouTube, os dois canais dele no YouTube, a Twitch. Ele tem mais ali. Ele tem por volta de 300 mil seguidores. Com certeza o cara tem um pessoal que trabalha pra ele. Ele já poderia ter dado alguma nota, sabe? No Twitter, por exemplo. Falando que ia explicar, que não sei o quê. Falando que é calúnia, que ele é inocente. Mas não. O cara, ele simplesmente fechou o canal dele no YouTube. Tenta procurar aí, você não consegue achar, tá? Ele simplesmente fechou. E isso já é muito suspeito pra mim. O cara tá na calada. Ele não tá falando nada. Não tá se defendendo. Muito, muito estranho. Galera, nunca confiem no cara de barba rosa e cabelo azul. Calma não, tô brincando. O pai é legal. Piadinhas à parte aí, só pra quebrar o clima, rapaziada. Meu, eu tô muito mulado com essa notícia. Sério, eu tava vendo de manhã aí na live. E até então eu não tinha visto as notícias e tal. Agora eu acabei de ver no G1 aqui a notícia. E é triste, cara. É triste que Deus tenha piedade desse cara. Porque, na previsão, meu querido, os caras não vão ter dó não, fi. Os caras não têm dó. Dessas pessoas metem esse tipo de crime, né, galera? E, meu, rapaziada. Eu falo, eu sempre tento falar na minha live. A rapaziadinha tem menininhas na minha live, tipo de 11, de 12 anos. Tem moleque também. Não entre em site de relacionamento, que tem alguns sites de relacionamento aberto, que você consegue conversar em chamada de vídeo. Muito cuidado. Sempre existem pessoas más intencionadas nesses locais. Discorde, galera. Presta atenção com quem você conversa sempre. Aviso o pai de vocês. Pode falar, ó, mãe, eu tô aqui jogando com... Que nem a rapaziada tá no meu canal. Ah, mãe, eu tô jogando com o Bruno, com o Zé Bruno Azê. Pede pra ela me assistir, pede pra ela ver se ela liberar, você me assiste. Se ela não liberar, não assiste. Porque o meu canal não é muito Friend Family. Já o do Rausito era bem Friend Family. Com certeza não tinha nenhum palavrãozinho. A gente, de vez em quando, aí, solta alguns palavrões. Mas a gente é bem tipo assim, também não é tão ruim. Mas é isso. Sempre peça permissão pro pai. Fez amizade com alguém mais velho, tá? Conversa com o pai de vocês. Fica esse alerta pra vocês. Cara, compartilha esse vídeo com os amiguinhos de vocês. Que vocês têm de menor aí. Porque, cara, realmente é tenso esse mundo. Cara, as crianças são muito inocentes pra esse mundo, tá ligado? Esse mundo não é nada legal, assim. Existe, infelizmente, existe muita maldade, cara. E deixa a opinião aí de vocês aí. Que eu acredito também que não seja das melhores, né? Mas comenta aí o que vocês acham. Se vocês suspeitam dele. Já falei porque que eu sou suspeito dele e tal. O cara não se pronunciou, não falou nada. É muito estranho, cara. É muito estranho. Então, galera, é isso. Esse foi o que eu tinha pra falar pra vocês agora à noite. E vocês amanhã na live aí. Fiquem com Deus. Um beijo na orelha seca de vocês. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti